É uma experiência realmente nova e fascinante, porque imagine você um profissional de 48 anos fazendo improviso e de repente tendo que ir direitinho nas palavras, colocar na boca do personagem. É realmente um aprendizado. É por isso que eu digo, na vida a gente tem que aprender sempre. E eu estou aprendendo aqui. Bom, eu acho que gravar para o Walt Disney é uma honra. E a gente sente isso pela seriedade que se trata um produto que deu certo no primeiro, vai dar certo no segundo, não tenho a menor dúvida, e pela repercussão que eu tive dentro da minha própria casa. Eu estou colocando exatamente o que eu sei fazer nas nossas transmissões, porque na realidade é uma transmissão. Tendo um pouco de humor, tendo um pouco de detetive que ele tem com relação ao combustível, mas não tenho a dúvida nenhuma que eu trago o que eu sei fazer. Eu só posso agradecer a Deus e agradecer aos estúdios Disney que me deram essa oportunidade. Mas é uma coisa que eu nunca imaginei fazer na vida. Sincero e honestamente, nunca imaginei. Sou Disney Futebol Clube, começando com o Padre Donald, que eu acho fantástico. Eu acho a família Donald incrível. Adoro o Pluto, a irreverência do Pluto, o Pateta. Ah, sim, gostaria. Eu acho que eu não teria capacidade para dublar o Pateta, por exemplo. Mas o que eu gostaria, eu gostaria. Seria um baratão. Eu gostaria muito, sim. Mas eu acho que não teria capacidade. O Pluto também eu gostaria de dublar também, mas é meio difícil. Confesso que é difícil. Bem, amigos, eu sou o Brandy Mustamburger, aqui com as Lentas Vivas, Daryl Cartrip e David Hobskart. Nunca houve uma competição assim como essa. Primeiro, a Linal fazendo sua estreia hoje à noite como combustível de todos esses grandes campeões. Segundo, o circuito, por si só, é uma coisa nunca vista antes. Japão, terra do sol nascente. Onde a antiga tradição encontra a moderna tecnologia. Bem-vindos à corrida inaugural do Grand Prix Mundial. Bem, amigos, eu sou o Brandy Mustamburger. Bem-vindos à corrida inaugural do Grand Prix Mundial. Bem, amigos, eu sou o Brandy Mustamburger, aqui com as Lentas Vivas, Daryl Cartrip e David Hobskart. Nunca houve uma competição assim como essa. Primeiro, a Linal fazendo sua estreia hoje à noite como combustível de todos esses grandes campeões. Segundo, o circuito, por si só, é uma coisa nunca vista antes.